E aí jovens, eu sou o Danilo Fajardo do 312 Podcast e hoje vou ter a honra e o maior prazer do mundo de tomar um cafezinho com o Chico Abelha, com a Adriana Abelha, cantar umas musiquinhas gostosas, falar de permacultura, falar de bioconstrução, falar de agrofloresta, falar de medicina da floresta, cara, é uma grande honra, eu tô muito feliz e acompanha aí ó. O Danilo Fajardo do 312 Podcast e hoje vou ter a honra e o maior nossa, que alegria, família abelha. Bom dia, bom dia, bom dia. Gratidão por vocês terem vindo. Bom dia Swaf, que emoção, hein? a gente tinha que ver aquela coisa da intuição né falou a gente eu sigo quando eu não sigo a por isso que eu tive a intuição de mandar uma mensagem para você então eu não costumo ir lá na onde estava sua mensagem mas ela ela só mensagem vezes assim ó puf eu tive que responder tá vendo tem coisas que acontece que ele me pegou no carro para responder para você mas não é a gente que faz a gente obedece e aí chico como que é quando você está na frente da câmera a bicha já estou acostumado né eu sou ator cara eu tenho eu tenho cinco planeja e posições de leão eu sei representar muito bem é mesmo não tem problema com o palco é eu sei fingir que eu sou tio eu sei parecer que eu sou seguro eu vou contar a história hoje vamos contar vamos contar mas isso nós vamos conversar na entrevista já estamos conversando já começou então onde que nós estamos estamos em são francisco xavier acho que aqui é de vida são josé deve ser são josé são francisco mesmo é bem na vida então é um encontro de amigos que seguiram a intuição e estão se reunindo e vamos ver o que vai acontecer aquele fogo tá aceso pra que a gente tá gastando lenha ali né eu não vou aguentar preciso mexer nesse fogo ai o chico adora você tá abafando o fogo você quer fazer o que nesse fogo aqui feijão depois primeiro café primeiro café mas por que que não tá esquentando água já e eu tô tentando eu tô tentando de poder sair não abafado o mocir é o cowboy da cidade é o que mete as caras e é não acerta você vem sempre pra cá você é bom como que é o seu relacionamento com esse sítio aqui é o lugar que eu queria morar que eu acho que vai ser o do êxodo da cidade que o campo que está te impedindo de vir logo pra cá você tem todo o equipamento tem conexão de internet plantar se a mulher e meus filhos a bela história a mulher não curte ainda não ela curte mas ela não tem tipo nunca moraria mas eu assim nunca não existe é então só que a gente eu tenho aquela ideia não eu quero morar afastado quero morar na zona rural quero morar afastado só que eu tenho medo de me frustrar e porra depois de um tempo vai ficar não era bem isso aí para tudo tá aquele meu sonho agora tudo mentira mas não dá certo mas é perder sabe se essa ilusão aqui é seu esse lugar aqui é seu então você já pode viver isso de vez em quando é então a gente vive de vez em quando eu venho a ver sozinho a minha família os seus filhos têm que idade eu mantenho vinte e eu tenho cinco aí me lascou os cinco anos que vem agora imagina trazer ele pra cá escola nossa ia aproveitar até é mas é a facilidade da cidade dessa parte de as crianças aqui também estudam também temos a aplicar tem como só que vem buscar na porta mas eu não sei é difícil sozinho seguir é mais fácil convencer todo mundo o chico não aprende com ele lá como ele tá fazendo por isso que eu te falo que nunca não existe né mas você deve saber a dificuldade dos filhos né então eu tô numa outra fase quando eu conheci o chico a gente vai fazer oito anos que a gente está junto meus filhos já já são grandes né tem o brentem 36 o que é professor de jiu-jitsu né que ele é mestre e enfim são todos grandes mas era outra coisa assim eu sempre fui um pessoa da cidade nunca passou pela minha cabeça vivendo na roça nunca nunca convivi com ninguém que que tivesse vivendo na roça não tinha nem nada na cabeça sobre isso não existia em São Paulo não eu sempre morei em São José eu nasci no Rio Grande do Sul aí aí vim com meu pai militar para fazer o ita e aí cresci em São José minha vida ali São José eu sempre gostei da noite de balada de cantar eu nunca imaginei uma vida na roça nunca passou na minha cabeça quando começou a mudar isso aí quando eu conheci o chico já conheceu eu é mesmo a gente se conheceu e a gente começou a namorar e casou no mesmo dia o dia que a gente começou a namorar foi o dia que a gente casou a gente começou a namorar e viveu e começou a morar junto no dia que a gente mora pela vista é a gente se conheceu na verdade é uma reunião pela internet que a gente começou a querer reunir as pessoas que cresceram no cta lá em São José no centro técnico espacial né onde havia militares e professores do ita e a gente foi criança lá só que a gente não se conheceu aí resolvemos reunir essas pessoas para contar histórias e tudo e nessa situação a gente se encontrou tipo mês de setembro fizemos uma reunião com todo mundo em novembro né amor e a gente nem se olhava direito assim se olhava mas nem acontecia nada em dezembro a gente começou a conversar pela internet e aí aconteceu alguma coisa nessa conversa eu assisti no vídeo de vocês como que vocês se conheceram é achei muito fofo a gente se encontrou já para começar a namorar e casar e já estamos juntos até hoje o pessoal do seu canal vai gostar desse vídeo aqui porque tá vendo o chico trabalhando é ele tá ensinando aqui pessoal da cidade como que faz como que o fogão a lenha ali ó a minha forma de fazer fogueira tá ali ó a hora que acabar o álcool eu não consigo mais eu teria começado bem diferente porque tá complicado mesmo aqui né o chico tem um vídeo que ele fez ensinando como acender o fogão foi bem direcionado para mim para eu assistir um monte de vezes e ver se eu resolvo aprender ah então foi um tutorial é o título devia ser um tutorial para a Adriana minha esposa não é só acender mas também manter acesa né manter o fogo vibrando ali para poder cozinhar são duas coisas difíceis não acho que depois que embala aí é fácil problema é assim né eu acho que ficar ali cuidando alimentando como é que posição é porque você já tá com as panelas tem que olhar você já tá olhando fazendo as madeiras ali né é se você não for atender uma ligação né e tal posso contar uma coisa para vocês eu nunca tomei um café feito no fogão na lenha vai ser a primeira vez né primeira vez mas você já não tinha gente cadê as coisas que nós trouxemos pra ele mostra aí a primeira vez que eu vim aqui a primeira vez você tem mais bem em algum lugar não aqui ó aqui do lado eu vou falar uma coisa pra você você começa sempre com lenha bem fininha daí você vai botando essa e só depois é que eu vou botando essas grossas aqui e rachada queima melhor que essas essas coisas assim é rapidinho então então é mas essa aqui ó agora a gente já pode fazer lá será que você que dá o espaço ali para colocar aí ó filmou o homem aqui ó eu pensei que tinha parado a câmera eu sou meu pô eu sou muito incompetente deixa eu fazer esse negócio não é que ia demorar muito café aí ia encavalar com o almoço e também é uma imagem bonita né ainda bem que vocês vieram não ia passar fome aqui não ia nada precisam demorar mais para comer é você é uma piada mesmo não não sou nada eu sou urbanoide que é admira a cultura caipira e se lançou porque eu quero aprender eu quero viver engraçado tô na mesma jornada que você é assim eu sou eu eu morei 15 anos em são paulo cara até nasceu em são paulo nasci em são zé dos campos e daí até 15 anos de são paulo depois andei um pouco aí por aí e depois aí que fui instalar na zona rural mas assim porque eu queria eu queria beber dessa dessa fonte que eu acho maravilhosa que essa natureza que a natureza e que é a sabedoria do homem da roça é também eu acho lindo o meu avô é homem da roça minha mãe minha mãe nasceu na roça que ficou até 15 anos mais ou menos a roça e eu tenho sangue de caipira olha todo mundo tem um pé na roça assim isso é muito recente a ser a urbanização do brasil é então a gente teve lá atrás né então por um lado a gente pode ser pelo dna mesmo que a gente tem vai estar buscando e outra porque esse momento está pedindo pra gente cair fora da cidade que está insuportável é eu fiz uma piadinha pra minha avó tão não pedia simples eu falei assim pra ela é hoje é sábado de tomar banho a gente vai dar uma piada tão sem graça sabe que não tem muita conexão sentado ea deu tanta risada porque era assim porque era assim porque se lavava nas partes durante a semana e o banho geral era no sábado que você ia para mim para a missa ia para o mercado nem a cidade aí era o preparo por semana toda é para mim só no dia seguinte a roupa para mim será só no final de semana a gente já entrevistou uma senhora que contou isso pra gente não é que no final de semana pegava o ferro de brasa passava a roupinha dela e do marido para ir para a missa os outros dias não na lida dia a dia normal tinha isso de passar a roupa pois é a gente na cidade a gente meio que esquece um pouco né do dessa conexão e se for ver uma geração para trás e já tomava banho de balde furadinho e alguém estava ali esquentando água na fogueira no rio banho no rio banho na tia na gamela e eu não tive essa oportunidade e eu tenho mas ainda tem tempo você tá viva tem muitos anos pra frente você pode fazer o processo inverso é vou fazer mas eu vou fazer é tem que ver se você não vai se desiludir eu tô te falando olha eu eu creio que isso gente é essa aqui é da transmissão aí da transmissão é ao vivo gente não vou ter que conversar muito olha só eu tomou café tropeiro acho que nem sem coador você coloca o pó aí na hora que tá pronto você joga umas brasas ali dentro aí o poder e como que faz isso então como faz vai fazer agora pode fazer nossa que o que tem a ver o café tropeiro com café árabe não é o mesmo pó é o modo de fazer os tropeiros já andava para o mundo aí nem ficar carregando quanto menos coisa quando ele tiver para limpar para lavar e carregar melhor é que seria de muita água para estar lavando o coador o tempo é então ele já joga a brasa já desce aí fica aquele fundo lá de cada brasa desce o pó é a mesma coisa é isso também eu conheci você era criança é café turco e aí eu adorava aquilo que o pó ficando embaixo a borra né porque eu gostava de mastigar o pó é gostoso é muito gostoso vamos fazer esse café para fritar vamos a água já está começando a ficar quente já vocês trouxeram o pó não não vamos usar o café mesmo tá bom eu peguei uns café assim daqui torrei em casa a é morrer tal que todo processo é uma delícia mas não ficou com gosto de café ficou tão fraco acho que não sei o que eles fazem tô raiva assim botava muito café e também com qualidade do café né eu acho que eu fiz errado porque eu coei ele aí morri tal aí ficou parecendo café direitinho só que ele não encorpava ficava parecendo um chá assim e café de milho já tomou a gente tem gosto de café e é de milho não é café é de milho e tem gosto de café mas não tem o mesmo efeito do café é torrado é torrado é cebada torrado milho torrado raiz de chicória torrado é café e eu já ouvi muita gente conta a história da roça que ela tinha que tomar café de milho maranhão grande é vocês gostam forte ou fraco é e como que é você põe direto aí põe ele vai ter que ferver o café ferve tem que ferver o café porque se não ferver não vai descer tá bem forte então já que você pode pode café tropeira os urbanóides é para a dor é um antihistamínico também o café de milho ele não tem efeito de café não é só a cafeína só o outro tem é por isso que é legal então ele é como se fosse um peço não fazia não é leve mas é o gosto da fé então quem não pode tomar café por causa da cafeína é uma ótima né a gente ganhou uma vez e depois disso a gente eu comecei a ouvir muita gente da roça quando era criança minha mãe fazia o café de milho eu tô quase preparado para virar caipira eu quero ver a minha família tá querendo fazer esse processo inverso da cidade por de novo né a minha avó quer quer voltar para a roça minha mãe também e eu sou o que mais quero eu tô agora com seus pais mora com meus pais você tem quantos anos 36 nossa achei que era menos até 36 é novinho mais novo que o meu filho mas eu achei que você era mais novinho tem um sorriso de menino feição de jovem é energia é energia é energia mas é um sorriso de menino eu tava falando pra ele que não importa a nossa idade o que importa é a gente se sentir bem claro o externo é superficial que tem aqui dentro é o que as pessoas vão olhar para a gente falar nossa que beleza você é café tá quase tá quase que área que tem aqui é uma de 70 mil aí você tem bastante terra então ela para baixo tem tem mas aqui a área mais plana aqui em cima né não tem outro platô ali para baixo tem você podia aproveitar esses eucaliptos aí tu tava louco para vender isso aí tudo bem você pode vender uma parte mas assim você pode pegar e fazer o fazer com mais um esqueleto de casa né uma outra casa sim e aí você fecha com o pai mas aí teria que fazer o tratamento né não precisa cara pode fazer esse aqui ó não tem tratamento como já tá o pé dele há três anos qual é esse aqui é não mas você sabe o que você faz você faz um arranque do chão nessa altura aqui e tira ele do chão você não vai deixar ele assim né você vai deixar no tempo os que estão no tempo tem que ter tratamento mas pra casa não precisa pra casa você tira ele do chão se faz cimento então então você faz uma coluna um ferro que sai assim você encaixa o eucalipto é nesse ferro que tá aqui e aí não pega água aí você pode jogar qualquer óleo qualquer coisa para conservar assim mas não é mesmo tratamento químico que tem esses outros aí né autoclave essas coisas né porque se aproveita não tava doido para fazer uma uma casa ali aqui do outro lado ali é aquele cara que cara comigo que você olha depois a gente pode ir lá olhar como chama aquele material lá top top e que sim de pop é muito rápido cara faz umas vivências eu mesmo queria fazer vamos lá gente faz junto é melhor coisa cara você fazer aprender nos seus amigos porque é uma diversão é um aprendizado e vai com a gente faz churrasco faz lá fazendo barro você não tem que você falou já pensei no churrasco Isso aqui é a pausa boa. Agora é o seguinte, precisa arrumar as canecas, as coisas, pra gente servir. Vocês tomam com açúcar, sem açúcar? Vou pegar lá. Já tem? Se vocês quiserem coar também, pode ser. Não, a gente quer tomar do jeito que você falou. Então tá bom. Então, o tropeiro é assim, gente. O café aqui, ele já ferveu. Ele já fez aquela ebulição ali. Então a gente vai botar ele pra cá. E eu vou pegar um pouco de brasa aqui. Não tem muita, porque o fogo acendeu agora, né? Mas a gente vai dar um jeito. Eles falam tição, isso aqui é o tição. Vou mostrar aqui, ó. Tem que ser aceso, ó. Ah, pode ser também, é verdade, é. Boa lembrança. Nossa, que bom que você tá aí, amor. Esse aqui é o verdadeiro café-tropeiro. Olha. Amor, sem você eu não sou metade do que eu sou. Pronto, agora vocês vão tomar o café, supostamente, sem pó. Com o gosto de... Você não tem que esperar um pouco de pó abaixar. Já abaixou, já. Já abaixou na xícara também. Já abaixou, já. Abaixou na xícara. É a primeira vit... Quer dizer, cobaia. Cobaia, todos nós. Pega lá. Aqui. É só três que vão tomar? É. Não sei, acho que é mais fácil na mão, Zé, não? Eu também prefiro na mão. É que eu acho que ele é perfeccionista, ele não quer que trema. Toma sem açúcar mesmo? Eu tomo sem, mas se vocês quiserem. Fica amargo? A gente só toma sem açúcar. A gente tá acostumado, né? Põe açúcar no seu... Não. Eu quero tomar igual vocês. Ah, quer tomar igual não? Igual gente grande. Eu quero... Eu quero... Eu quero ter a mesma experiência que você. Eu quero ter essa experiência, entendeu? A gente toma um café... Troqueiro, né? Pega pela bordinha, assim, pra você não se queimar. Ô, Danilo, eu vou chamar o C para filmar junto comigo, porque eu já vi que ele tem um negócio da câmera. É? É. E eu preciso de gente assim, cara. Então, a minha intuição também tá falando. Você vai ter que me roubar dele aqui, ó. É exclusivo? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Eu vou mesmo. Mas ele não tem essa exclusividade, não. Essa posse, né? Você não tem ciúmes, né? Você libera. Não tem ciúmes, já pode levar ele, viu? Tem umas condições pra você liberar. Tá sem pó, né? Sem pó, pelo menos tá. Uhum. Deixa eu ver como que... Eu achei que é fraco, né? Tá fraco ainda? Não, eu não. Tá fraco, mano? Tá fraco? Não, eu achei que ficaria muito mais fofo que o próprio tá dando a bola ali, né? Ele tá normal. Mas você achou ruim? Não, tá gostoso. Tá gostoso, não tá forte. Tá bom, né? Tá. Gostei. Só que não dá pra fazer em casa, né? Lembra o café da minha avó. Por quê? É, eu não tenho a grasa, né? Escuta. Queima palito em casa. Então, ô Maci, ô Maci, você tem bastante lenha aí, mas assim, na roça, a gente não deixa um fogo assim, sem nada. Ou tem que ter uma outra água aqui pra esquentar. É, vamos colocar outra água. Ou você já pode botar aquele feijão pra cozinhar ali. Tanto faz, né? O que é o negócio da panela aqui, pra não ficar preta, é botar plástico? Então, o do plástico eu acho o máximo, porque eu só conhecia detergente e sabão. Ou cinza também dá, também, né? Eu fiquei impressionado que o plástico é muito louco. Mas o plástico não é tóxico? Esse vai ficar queimando e respirando. Não, mas não queima. O problema é que o plástico não queima. É muito louco. Mas o aquecimento, mesmo o aquecimento você não vai respirar aqui. Eu não sei. Concordo com ela. Também tem esse medo aí de plástico tóxico. Mas não queima. O plástico fica ali no fogo e não queima. Muito louco. O aquecimento, porque não tem essa coisa, você não pode usar essas coisinhas plásticas pra botar em micro-ondas e nada disso. Ou até pra se alimentar. Ah, você tá falando gás tóxico, né? É, não sei se não liberar, não vai liberar. Não, o plástico não é um negócio pra fazer isso. Isso é uma gambiarra que fizeram, né? Ó, eu já vi um cara fazendo uma carne dentro de uma garrafa pet. Ele coloca água e carne e meio que cozinha, né? E joga na churrasqueira. Não queima a garrafa também. Então, eu não faria jamais isso. Então, mas também não queima. Entendeu? Eu tô fazendo a panela com um plástico também. Então, tem essa dúvida. São válidas pra experimento, assim, pra quem tá querendo fazer experiências, sabe? Tipo cientista aqui que você compra um joguinho, assim, né? Porque senão a gente tá validando o uso de um lixo de uma maneira que eu acho que não é inteligente. É. Pra alimentação. Que nem aqueles negócios, ah, que legal, embalagem reciclável, não sei o quê. Mas o legal é nem ter embalagem. Você não consumir aquele produto que já vem dentro da embalagem, que nunca vou falar o nome. Pra não produzir o lixo, né? Pra não produzir o lixo. Pra não produzir o lixo, né? É. Antes de reutilizar, o melhor ainda é não produzir. Antigamente você ia na mercearia lá e pegava lá o que você ia usar, levava o seu potinho. Saco de pano. É. Saco de pano, antigamente, né? Algumas pessoas já estão voltando aqui. Em São José tem um lugar que é o Empório, que a gente, que vem de grãos. É saco de papel. Ou você leva a sua vasilhinha, pesa, né? Pra ver a diferença, né? E põe na sua própria vasilha. Então, acho que já tem gente entrando nesse esquema. Sim, muita gente. A minha pergunta é, o que a gente vai fazer com o tanto lixo que a gente produz? É, nós já estamos no meio desse tanto lixo, né? E não sabemos. E não percebemos até, às vezes. Porque a gente joga pro caminhão que vai pro aterro. Mas o que que tá acontecendo no aterro, né? Na nossa casa também tá cheio de lixo. Aqui, né? Você vai andar pela natureza, assim, você encontra garrafa, você encontra saco plástico. O bicho come, o bicho morre por causa de comer um plástico, né? E tá bravo. E eu não sei o que vai fazer. Pra mim, assim, tem que acabar essa... A gente tem que parar de produzir isso. Parar de produzir lixo. Não ficar nessa... A gente fica muito nessa coisa. Vamos reciclar, reciclar, reciclar. Ok, se não teve jeito e você produziu, vai reciclar. Mas tem que pensar que, antes de tudo, é não produzir. E pensar nas maneiras. Mas eu lembro que, há muito tempo, né? Quando eu dava aula na escola, parou de usar aqueles copinhos plásticos pra cafezinho, né? Na sala dos professores, cada um levou a sua caneca. Então, pequenos detalhes, né? Pra você parar de produzir lixo. Consciência, né? Penso, festinha de aniversário. Cada um leva sua canequinha pra tomar seu suco no aniversário das crianças. Ou então, na entrada do aniversário, já dá a canequinha, já fornece. Cada um vai ter a sua canequinha com seu nome, pra não tá usando aquele monte de copinho plástico. Começar a pensar em coisas pequenas que podem evitar a produção do lixo, né? As atitudes que a gente pode ter dentro da nossa casa, né? No dia a dia. Ensinar as crianças, né? Porque, às vezes, a gente tá falando de umas coisas grandes, de poluição, mas em casa, a gente tá pisando na jaca, né? É. Eu acho legal aquilo que a gente chama de lixo, mas não é lixo. Isso sim, você pode estar reciclando, transformando aquilo em energia pra natureza, né? Que são as cascas, essas coisas todas que a gente faz a compostagem, né? Então, o interiorzão aí que você conheceu bastante, você vê muito lixo? Eu prefiro não comentar. Posso? Vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Tem muito. A inconsciência é grande, cara. É muito grande. Mesmo o pessoal do campo é... Não, o pessoal... Não quer falar disso mesmo, não? Não, não precisa. Eu já respondi, né? Porque as pessoas não estão conscientes do quanto que... Por exemplo, olha onde começa a poluição. Vou te dar um pequeno exemplo. A gente vai na casa das pessoas, vou filmar, né? A família recebe a gente, faz um almoção, não sei o que... Um frango caipira, um arroz, um feijão, não sei o que... E um suco. Sabe o que é o suco? Tangue. E tá cheio de limão ali no pé, né? E o cara coloca tangue. Ah, tem de maracujá e tem de abacaxi. Você escolhe qual que você quer. Eu falo, gente, isso não é saudável. É. Né? Começa aí. Aí, onde que vai o papelzinho? Vai pro quintal. Ah, não, joga ali, eles queimam o plástico, né? É. Se fosse o limão, a casca do limão ia alimentar a terra, né? Sim. A gente não precisa dessa toda poluição que a gente produz. A gente produz por comodismo. A gente saiu, né, pra ganhar dinheiro, pra comprar essas coisas que não são saudáveis, pra gerar esse lixo e pra esquecer como que a gente plantava, como que a gente comia daqui de casa mesmo, e não produzia lixo. Não tinha lixo que você produzia, não tinha onde você produzia lixo. É, quem come comida de verdade... Não produz lixo. Não produz lixo. Isso é uma coisa legal. Porque quando você come aquilo que não é de verdade, que é artificial, você tem que ir no supermercado, é tudo embrulhado. Tudo embalado, embrulhado. Então você compra aquilo que já vem com lixo em volta, né? Você vai ter que jogar fora aquilo. Essas comidas que a gente compra no mercado, se a gente parar pra pensar, nem é um alimento, é um produto alimentício. É verdade. Então já é processado, já é tudo... Já embutiram alguma coisa ali, entendeu? Alimento meia boca. É, não me faz bem. Não gosto. E a comida de verdade não, você colhe, né? Deixa eu defender a minha técnica. Ó, não tem um pedacinho de pó aqui, gente. Não, no meu tem, mas ele fica no fundo e eu gosto. Não tem. Dá um foco aí. Não tem nada. O meu tem sim, ó. Como que isso que acontece? No fundo, deixa eu ver o seu. Então, é o seco, aquelas coisas mágicas, né? É que o seu tá muito misturado, mas o meu tem sim, ó. O seu tem um pouquinho? Tem, peraí, Tio. Tô muito empolgado. Tá vendo, amor? Dá pra você ver que ele tá parado aqui no fundo, ó. Ah, o dela tem, então. Mas isso é gostoso. Até comer esse pó, eu, criança, adorava mastigar esse pó. Olha a parte mais gostosa do vídeo, você tá perdendo aí, você tá colocando aqui. Pega de novo, rapaz. Ah, vai. Pega de novo. Bota a linguiça de novo na tábua. Ai, ai, ai. Vai ficar um almoçadão, hein? Eu tenho um defeito e uma qualidade ao mesmo tempo. Você? É. Que é a mesma coisa, é um defeito e uma qualidade? Isso. Eu adoro falar. Hum, entendi. E eu sou um câmera. É, você não deveria falar, né? Não deveria. Então você devia fazer igual eu, você tem que ser um Chico Abelha. É um câmera que entrevista. Eu sou tipo Chico Abelha. É, quando é o seu aniversário? Dia 21 de agosto. 21 de agosto? Leão. Então, tá vendo? A gente tem muita coisa parecida, viu? Você é de leão também? Eu não sou de leão, eu sou de câncer, mas eu te falei, eu tenho cinco posições em leão. Então eu sou muito leonino, entendeu? Entendi. O meu sol está na quinta casa, que é a casa de leão. Então eu sou um leão disfarçado. Leão em pele de abelha. Não é de cordeiro. Mexer. O titio morsa, cozinheiro. Cadê a cordeiro de palco? Você não... Putz, eles roubaram todas as panelas, aquela... Faz que o graveto morsa, aquela que encheu o gosto da terra. Da terra? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto